Saudações, dragões! Sejam bem-vindos a mais uma aula. No vídeo anterior, eu ensinei a vocês por que vocês devem também treinar os ataques de palma para uma briga de rua. Nós falamos do porquê utilizá-las, mas nós não aprendemos como utilizá-las. Justamente nesse vídeo aqui, você irá aprender a forma das oito palmas, o Bat-Jang-Fat. E também como trabalhar para ter mais potência em suas palmas. Afinal, existe uma diferença entre palma, fazer e um tapão. E se você não me conhece, eu sou o Shifu Flávio Guimarães da família Yonglong-San e seja bem-vindo ao Dragão Eterno. No nosso vídeo sobre por que não socar numa briga de rua, eu perguntei a vocês se vocês queriam aprender as palmas do Wing Chun e muitos responderam no comentário que sim. Na verdade, vocês responderam com a hashtag palmas do Wing Chun. Então, tive a ideia de ensinar para vocês a forma das oito palmas do Wing Chun. Eu acho que é uma forma que eu nunca vi sendo ensinada por aí em nenhum canal. E vocês irão aprendê-la agora. E em seguida, vocês irão aprender a diferença entre uma palma e um tapinha. Ou tapão. E logo em seguida, vocês irão aprender como utilizá-las num combate. E o primeiro passo para que a sua palma seja mais potente é deixando um like aqui no vídeo. Se você não fizer isso, você vai ter uma palma meio... E vai apenas dar tapinhas por aí que não irá ter resultado nenhum contra o seu oponente. Bom, brincadeira à parte, vamos então para a forma Bat-Jung Fat. Vamos lá. Vai ser parecido com a forma dos socos. Vamos começar primeiro com a esquerda. Em seguida, o mesmo movimento com a direita. Então, vocês vão começar com os pés juntos. Definiu a linha central. Fez a base. Vocês vão começar com... Chung-Jung Chung-Jung Jing-Jung Jing-Jung Se você não sabe a diferença, tem vídeo aqui no canal explicando a diferença entre essas duas palmas. E agora será uma palma nova que eu acho que eu não ensinei aqui no canal para vocês. Que é a palma lateral... Vang-Jung Vang-Jung Mais uma vez Wu-Jung Uma palma invertida Wu-Jung Depois Gun-Jung Palma para baixo Gun-Jung E agora para cima, palma ascendente Tai-Jung Tai-Jung Repara as minhas passagens entre uma palma e outra, sempre passando pela linha central. Uma cutilada Com a faca da mão Uma cutilada com a outra mão E aí vem... Chat-Gang-Sal Cutilada Cutilada Fechou E isso encerra a nossa forma das oito palmas Vamos mais uma vez Vamos mais uma vez Para mostrar para vocês por onde a sua palma deve passar entre cada ataque. Mesmo que você tem uma defesa e um ataque Você deve fechar a sua linha central entre uma defesa com ataque e uma outra defesa com ataque, sempre fechando as linhas. Ok, mas como agora eu faço a diferença entre um tapa e uma palma? Bom, particularmente a diferença é um tapão, vocês vão pegar a mão inteira, provavelmente. Então, se vocês chegam no seu adversário e dão um tapa, vocês estão distribuindo a área de impacto e o peso vai ser redistribuído por toda a sua mão. Na verdade, vocês querem que o peso do golpe seja concentrado em um ponto mais específico. No caso, vocês querem que pegue essa lua aqui da mão. Então, vai ter uma diferença entre isso e uma palma que vocês vão pegar a mão aqui e fazer isso. Isso. Então, vocês vão querer pegar essa palma e pressionar a palma. Só que vocês não querem apenas encostar e voltar. Vocês querem realmente uma palma que empurre o oponente de uma forma rápida. Então, não adianta só chegar e empurrar ele. Tem que ter uma certa explosão. E uma dica que eu vou dar é a explosão do pulso. Porque vocês não querem apenas sair daqui com ela reta, mas vocês vão com o pulso levemente flexionado. E no final, é que vocês vão ter essa explosão de pulso, independente da palma. Então, até mesmo as palmas de cutilada, com a faca da mão, vocês não vão ir reto usando a força do ombro. Mas vai ter uma certa explosão do pulso, junto com a explosão do cotovelo. Claro, vocês não precisam começar com um boneco, uma coisa dura assim. Vocês podem, na verdade, começar com um escudo desse. O colega pode segurar o escudo. Ou, se vocês tiverem o famoso salbal, vocês podem também usar um salbal. E treinar a palma de vocês. Igual eu ensinei vocês a treinar a palma de ferro. Vocês calejaram o punho. Vocês podem fazer o mesmo exercício usando exercício de palma. Então, vocês podem pegar todas as palmas que vocês aprenderam aqui. E vão trabalhar numa coisa mais fofa. Só que, o objetivo de vocês é tentar deformar a cada golpe. O instrumento que vocês estão trabalhando. Que seja o salbal, que seja um escudo desse. Um detalhe interessante aqui. Eu ensinei oito palmas para vocês. Então, é o seguinte. Uma das palmas, que é o u-sal, é uma palmada baixa. Se você faz ela alta, seu dedo vai pegar primeiro. E isso vai fazer com que você amorteça a palma e ela perca potência. E isso vale para todas as palmas. Se você começa tocando com os dedos primeiro e depois com a mão, elas perdem potência. Então, como fazer para que o Wu-Jang tenha potência? Vocês vão trabalhar com ele mais baixo. Então, ela é uma palma baixa. Ela não é uma palma alta. Vocês veem que eu não tenho potência aqui. Perde um pouquinho. Faz ela mais baixa. Então, vocês vão pegar umbigo. Genital. Ela é uma ótima palma para isso. Vai realmente atordoar o seu oponente, assim, se você usar a aplicação correta de cada uma das palmas. Então, vocês podem, inclusive, treinar no boneco o movimento de palma. E variar as palmas para deixar mais fluido o seu combate usando a palma das mãos. Então, vocês têm o Wu. Aqui eu estou fazendo uma palmada ascendente. Ótima para pegar no queixo. Nariz. A palma ascendente é ótima para isso. Então, vocês têm diversas variedades de ataques de palma para diversas situações. Comecem treinando com algo macio, como um escudinho desse ou um Sao Bao e vão trabalhar a palma. Comecem devagar, mas sejam consistentes no treino de vocês. Bom, agora que eu dei para vocês um arsenal de palmas, vale a pena se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para mais vídeos como esse. Assim você fica por dentro de novas aulas de Kung Fu e dicas de treino. Lembrando que todas as quartas e sextas-feiras nós temos vídeos novos aqui no canal. Bom, agradeço a vocês pela sugestão de vídeo. Se vocês tiverem outra sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e, como sempre, agradeço a vocês pela audiência. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Zaijian! Tchau!